Bom dia meus netinhos, você já conhece o cantinho da vovó? Comente aí se você conhece, se não conhece e quem conhece vem comigo também. Vamos, vamos ver as delícias da vovó. Olha ali, ali já tem um milhão, esse perninho aí só come, só come, só come, olha a barriga dele. Ele se abrindo a gente, ele se abrindo. Meu Deus do céu, vem, vem, olha aqui, tem uma sobremesa que a gente está botando ainda, né? Aqui a gente tem uma maionese, para quem gosta de ficar finit, né? Aqui tem tomate, tem agrião, a gente tem alface, tem também esse negócio verde aqui que é com ovo, bem temperadinha. Tem a nossa beterraba, né? Que a gente mesmo faz a conserva aqui. Tem brotinho de alface, temos pepino e temos ovinho de codorna. Se o perninho ver, come tudo, né? E olha aqui o nosso buffet, que delícia, arroz bem soltinho. A gente também tem, olha aqui, um macarrão que não é unido venceremos, mas é bem soltinho, bem maravilhoso. A gente também tem, olha aqui, um feijãozinho bem baixo. Tem um pire de batata com bacon e queijo. Temos a nossa deliciosa farofa, que o povo ama a nossa farofinha, né? Que a gente mesmo faz aqui. Temos hoje o nosso popó de camarão. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Aqui tem camarão, não é? Tem que procurar, não. Aqui tu pegou uma concha bem recheada. Aqui também tem o nosso pirãozinho de peixe, que é mais peixe do que farinha. Olha que delícia, olha. Bem temperadinho. Tem bananinha, banada. A gente também tem uma lasanha, que é uma verdadeira delícia, né? Com bastante queijo, a gente não economiza, né? Temos a nossa carne de panela, que é um contra filé. A gente bota, eu boto cozinhar, né? Na panela assim inteira, depois só fatio. Olha a delícia que fica, ó. Bem suculenta, né? A carne tem que ficar suculenta e bem macia. Aqui vai vir sainha frita. Aqui a gente tem pranguinho, que é uma farinha branca, que é uma delícia esse prango. O pessoal ama, né? Aqui a gente também tem batata. Aqui a gente tem coxinha da asa e asinha assadinha no forno, que é uma verdadeira delícia. Aqui a gente tem peixe. Olha aqui. Olha a grossura, olha. Isso aqui é peixe de verdade, né? Aquelas postas gostosas, né? Já me correu da boca. Um pirãozinho. E aqui vai vir bife. E daí, pessoal? Gostou do nosso buffet? Vem comigo. Vem olhar. Vem aqui se fartar, igual o Perninha tá lá se fartando, né? Beijo, interige, compartilhe, tá bom? Beijo da vovó. É um pirãozinho. Tchau.